Salve galera, beleza? O que que tá falando? Eu já tô dizendo isso pra mais um vídeo galera Seguinte pessoas, hoje eu vou trazer aqui pra vocês Mano, um negócio Diferentasso aqui no canal Mano, diferentão mesmo Beleza? É um vlog Ok mano, que cara Tá top, assiste até o final Que tá top, só pelo título Vocês já conseguem detectar mais ou menos Como é que vai ser o vlog de hoje Beleza? Eu tô meio que Sem blusa aqui né, mas Esse vídeo tá sendo gravado de última hora Tudo, beleza? Porque eu tive essa ideia Agora, entendeu? Eu já vi tá Produzindo ela aqui pra vocês Enfim, galera Mano, o vídeo de hoje vai ser estilo Lucas Neto, galera Hoje a gente veio fazer o sanduíche Mais Engordador do Mundo, galera, só tem coisa de Gente gorda, de gente JG Entendeu? Então mano Espero muito que vocês gostem do vídeo Beleza? E já vai deixando o seu joinha Se quiser mais vídeos como esse Aqui no canal Beleza? Então galera É o seguinte O que a gente vai fazer aqui, galera? Aqui temos pão Certo? Aqui nós temos Duas fatias de pão De boa, entendeu? Que você faz esse do ishi Entendeu? Nós temos aqui Acho que é um litro Isso Um quilo De nutella A gente não vai usar um quilo de nutella Nossa, é muito bom Mas nós vamos usar Parte Dele Beleza? De nutella Nós temos aqui Paçoquita Toda esmagada Beleza? Essa paçoquita eu esmaguei agora há pouco Beleza? Ela não veio esmagada E Rosquinha, galera E eu também aqui Trouxe um copo d'água Deu um copinho d'água Porque eu sei que esse sanduíche Vai ficar muito seco Então eu já até me preparei Beleza? Bom Então galera Já vamos começar aqui Para fazer esse sanduíche Mas antes Espera tudo Para, para, parou, parou, parou Deixa o like Que é muito importante E se inscreve aqui no canal Porque é de extrema importância Nós estamos chegando a 3 mil inscritos Mano Então é muito importante Mesmo você estar se inscrevendo Aqui no canal Ok? Então galera Vamos começar aqui Mano Já vamos abrir O nosso sanduíche Beleza? E vamos lá galera Vamos começar com A rosquinha Mano Vamos começar Colocando as rosquinhas Beleza? Eu vou colocar aqui Uma, duas, três, quatro Cinco rosquinhas Beleza? Lá vamos nós Galera Não Um, dois, três, quatro Isso Cinco rosquinhas Não Só quatro Só quatro rosquinhas Beleza? É o que cabe Aqui eu coloco a rosquinha por último É Vamos colocar a rosquinha por último Que daí fica melhor Entendeu? Porque vocês não estão ligados Do que eu quero fazer Bom Vamos colocar aqui galera A paçoquita Lembrando que minha mão tá limpa Beleza? Eu limpei antes de estar fazendo Este vídeo Então vamos já colocar aqui A paçoquita Beleza? Que tá toda esmagada Beleza? Eu esmaguei aqui Tudo certinho Ok? Vamos colocar aqui A paçoquita Normalmente Deixa eu colocar assim Que daí fica até mais fácil Ficar mais rápido Aqui ó Só na batidinha Só na batidinha Vamos lá A paçoquita colabora Beleza galera Acho que tá bom Se tanto aqui Depois aí desfiar mais pelo sanduíche Sobrou muita paçoquita aqui E aqui só tem duas Tá galera? Só tem duas paçoquitas aqui Dentro desse copo Agora vem a parte mais gostosa Do sanduíche Que É a Nutella Mano Eu tô muito ansiosa Pra comer esse sanduíche Beleza? Então o Jamão aqui Tá colocando A Nutella Galera A Nutella É a parte mais gostosa Que tem nesse sanduíche Maluco Então o Jamão Mas tá colocando aqui A Nutella Vamos lá Meu Deus Se liga nisso galera Meu Deus Que negócio bom mano Ai não Nem caiu no meu Meu Deus Meu Deus Muito bom Nutella Maravilhosa Galera Se liga no jeito Que tá ficando Uma banda Aqui do nosso Sanduíche Cara Tá muito fera Enfim Agora bora pra parte Das rosquinhas Como eu falei Vou colocar Quatro rosquinhas Aqui No sanduíche Misturando com a Nutella E tudo Aqui ó Meu Deus Galera Que negócio bom Agora vamos Fechar o nosso Sanduíche Aqui ó Galera Deixa eu fechar Aqui E Beleza Galera Beleza 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 Meu Deus Do céu Velho Tá dando Certo Galera Tá dando Certo Mano Tem muita Nutella Aqui Velho Olha isso Galera Olha Aberto Aqui ó Meu Deus Do céu Mano Velho Tá muito Da hora Isso Agora chegou A parte Mais Importante Do vídeo A parte De Se empanturrar Com o sanduíche Galera Então o cara Já vai deixando O like Porque merece Muito Bora lá Galera 3, 2, 1 E É muito bom Meu Deus Galera Eu vou encerrar Esse vídeo Por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Eu amei Praticamente Eu amei Demais Tá Tá fazendo Esse vídeo Top 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 Amei Amei De verdade Espero que vocês também tenham gostado Façam isso em casa Façam isso em casa Que é muito bom É rosquinha Nutella E paçoquita De pão Pode ser qualquer tipo de pão Que vai estar servindo Muito bom Galera Like favorito Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Bora tentar chegar A uns 3 mil inscritos Aqui No canal Beleza Vou estar criando Um canal de Minecraft Beleza Então passa o link Que tá aqui na descrição Do vídeo Maluco Então é nós galera Tamo junto Valeu Falou E fui